Olá, meus amiguinhos, Dudu, que estou falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja, e hoje meus amiguinhos, estou aqui de volta, e como vocês sabem, no SFG Soccer, esse jogo que vocês gostam tanto, e fazia muito tempo que eu não trazia mais SFG Soccer para vocês, hein, mas meus amiguinhos, como vocês podem ver, estou décimo quinto, e você que olhou o último episódio, aí, você deve estar pensando, mas como você está em décimo quinto, Bob Esponja, se você estava em décimo segundo, meus amiguinhos, eu tive um problema com o save, e ele ficou salvo, só antes de eu começar a jogar o último vídeo, então o que eu fiz? Eu joguei duas partidas, perdi as duas que nós tínhamos perdidos, e empatei uma, ou a gente tinha ganhado a outra? Ah, eu acho que a gente tinha ganhado a outra, tá, mas não tem problema, foi um empate, mas agora nós vamos ganhar, e vamos ficar em primeiro, vocês vão ver só, então vamos lá, contra o Riga! Estou pronto, vamos lá, Bob Esponja FC, quer dizer, amigos do Bob FC, não é? Porque os nossos amiguinhos que fazem esse time, e eu também estou dentro, e, uh, vem cá goleirinho, vem cá, uh, quase, hein, eu sei que você tremeu, eu sei que você tremeu, goleirinho, não, não, pode descer, não, não! Ai, seu Sirigueijo, isso, seu Sirigueijo tá jogando demais, porque ele acha que a bola, dentro da bola, tem o dinheiro do Siricascudo, isso, vamos, cadê o Nascente entrando, e... Me segura, o Nascente, na trave! Calma, calma, volta a bola pro seu Sirigueijo, calma, seu Sirigueijo, isso, seu Sirigueijo, olha, seu Sirigueijo vai ser brilhante, não, 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 vai, não, vai, vai pra cá, vai pra cá, trocou pra lá, seu Sirigueijo! Olha só, vamos pegar, vamos trabalhar aqui, cruzou, e... Cadê? De cabeça, de cabeça, da Sid! Gostei, Sid, e você está jogando demais, vamos jogar aqui no normal, agora, queira a bola! Isso, seu Sirigueijo, mata tempo, mata tempo, e isso, meus amiguinhos, ganhamos o primeiro jogo! E vamos para o próximo! Beleza, meus amiguinhos, estamos aqui de volta, e agora vamos jogar contra o Bucaresti! Já pegamos a bola, já roubamos a bola, isso, toca no Plankton, cadê você, Sid? Vai, o Plankton, não! Não, como você errou a bicicleta! Isso, esse meu time é demais, esse meu time é demais, vamos, Sid, chuta! Não, na trave! Vamos lá, de novo, Sid, de bicicleta! Não! O goleiro pegou agora, o Plankton cruzou, e de bicicleta no Patrick! É, Patrick, capricha um pouco mais, Patrick, e sucede, e sucede, chuta, não! Na trave, de novo! A bola só vai na trave, e cruza, e bicicleta no Patrick! Não, na trave, de novo, eu não acredito nisso! Não, 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 não! Seu Sirigueijo! Uh! Essa foi por um pouco, hein, meus amiguinhos? Vamos lá, é só cruzar agora, e de bicicleta pra cede! Eu não acredito, vai ficar no 0x0 esse jogo! Não, empatamos, meus amiguinhos! Agora sim, eu estou Pronto, estou, pronto, estou, pronto, estou Pronto, estou, pronto, estou, pronto, estou Pronto, estou, pronto, estou, pronto, estou Vamos jogar contra o LA em Los Angeles E já vamos fazer o primeiro gol, né? Plank, não! Não! Eu não acredito nessa bola aqui Nessa bola, ele devolve essa bola Isso, vamos lá, Sandy Puxa pra cá e chuta E não! Dá carrinho, dá carrinho Tira essa bola Pega essa bola Chutei, gol! Gol do Plankton Meus amiguinhos estão gostando muito Nós estamos jogando bem Nós recuperamos o nosso futebol Isso, já roubamos a bola Vamos, Sandy, vamos, Sandy Paca a bola, Sandy Isso, olha só que bola Devolve, Sandy Corta pra cá, corta pra lá Cruz aí o Plankton de bicicleta Tá atrás Bicicleta, Sandy, de novo Quantas bolas eu já metendo no travessão, hein Meus amiguinhos E ganhamos Eu não acredito Que felicidade Que da hora E isso é então, meus amiguinhos Como vocês podem ver Nós estamos em décimo lugar Com oito pontos Nós estamos chegando, hein Mas então no próximo vídeo Nós vamos jogar mais três jogos Para mostrar que chegamos mais pra frente Que o nosso objetivo Nem é ficar entre os três primeiros Ou o primeiro Mas sim entre os oito Para nos classificarmos Para os playoffs Mas então, meus amiguinhos Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar aquele gostei Se você gostou mais ainda As caixões adicionadas favoritas Se por acaso Você não tem inscrito o canal Inscreva-se E não se esqueça também De deixar no comentário Que eu adoro responder Nos comentários de vocês Mas então Beijo pra todos vocês E fui Beijo Beijo Tchau!